Eu vou filmar o banheiro. Olá amigos, hoje 22 de agosto de 2014 e eu vou mostrar aqui mais um poste fora da lei, teclico. Aqui nós estamos no bairro da... Aqui é... Esse bairro aqui é Luciano Cavalcante, né? Rua com o transfone do SEB 60, 810, 220, Gerardo Baixo, no pneu, é um pneu. Agora, olha aqui, aqui em rua Esquina com a Reverendo Bolivar, está aqui um poste aqui, que ficou aqui fora, fora da calçada. Aqui, passa para cá, aqui, completamente fora da calçada aqui. O carro, veja, aqui, inclusive eu vou arrancar aqui alguns pedaços aqui. Eu estou fazendo esse vídeo aqui e vou fazer vários, até que a companhia responsável por isso aqui, os poderes públicos, o prefeito de Fortaleza, mande tirar aqui esse poste no meio da rua. Sabe por quê? Porque isso aqui causa acidentes. Isso aqui é um risco para quem está morrendo aqui à noite e não está certo. Nós sabemos que a situação de Fortaleza, em termos de buraco, falta de sinalização, é uma coisa horrível. Você vê o prefeito por aí fazendo campanha eleitoral, pedindo voto para governador, no meio da rua com o povo, mais as ruas abandonadas, ó, nesse estado aqui. Então a gente está aqui, mais um poste fora da lei, e eu vou continuar denunciando até que se remova esse poste, porque isso é uma vergonha. Prefeito, que diabo é isso?